Continuando, meus queridos aqui, o Regis falou sobre as biografias não autorizadas e nem você falou, Regis, tudo isso é realmente patético, na sua opinião. Sim. Então, Regis, continuando agora, até falando sobre humor na televisão e algumas coisas ligadas com humoristas, mas a gente falou sobre o Marquito, você falou que ele é um dançando, ele é um pelicano atropelado. Exatamente. Como é que você vê a eleição do Marquito como vereador na cidade de São Paulo? Uma piada. Uma piada. Uma piada muito sem graça. Gosto muito do Marquito, o cara sempre me tratou muito bem, sempre eu tratei muito bem e tal, mas bicho, na boa. Inclusive o Marquito está extremamente queimado aqui em São Paulo, porque ele votou a favor do aumento do IPTU. Você votar a favor do aumento do IPTU é você votar contra a população. Então, como é que um cara que é um humorista de um programa popular como é o Ratinho e de vez em quando ele vai lá no Hall Gil, toma uma atitude dessa? Então, assim, politicamente falando, e na minha opinião, o Marquito assinou a sentença de morte da vida política dele. Então quer dizer que a carreira dele política vai durar até 2016, o próximo eleição municipal? Vai, duvido que ele seja reeleito. Duvido. Faltou uma orientação, o Marquito... Faltou uma orientação, faltou um melhor preparo, faltou um maior grau de independência em relação ao partido dele. Você está entendendo? Então a decisão que o Marquito tomou foi pressionado pela direção do partido dele? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente sabe como é que funciona os meandos da política. Sem dúvida que ele seguiu a orientação do partido. Agora, com isso, evidentemente... E isso, inclusive, foi muito... Esse grande tiro no pé que ele deu foi muito explorado nas redes sociais. E hoje, infelizmente, a vida política hoje brasileira é uma piada sem graça. Porque os partidos escolhem determinadas figuras populares da televisão que não têm um embasamento político algum. E eles trazem para suas legendas que é para conseguir votos, para eleger outras pessoas. E isso atrapalha o Marquito até no SBT, até lá no... Sem sombra de dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Talvez ele nunca assuma isso. Ou ninguém assuma isso publicamente. Mas eu tenho certeza absoluta, cara, que esse voto que ele deu a favor do aumento do IPTU prejudicou muito ele dentro... Dentro também do SBT. Muito. Muito, muito, muito. Eu acredito nisso. Mas que as participações dele no Ratinho e no Raul Gil podem diminuir por causa disso? Não sei, cara. Isso aí é da cabeça de cada produção. Mas eu acredito, sem sombra de dúvida, que as pessoas dentro do SBT olham o Marquito hoje com... Uma cara diferente. Certo, Regis. Continuando a falar sobre alguns programas humorísticos. Esse ano teve um destaque no Pânico do Emílio Surita. Você deve conhecer bem o Emílio, o rádio. Eu até fui... Até esse ano eu dei uma entrevista no programa de rádio deles. Foi muito legal. E que na televisão, na Band, o destaque foi a guerra de egos entre o Eduardo Sterbrich e o Guilherme Santana. Que um rascou a cabeça do outro, um armou para que o outro dormisse com o travesti. Como é que você vê o humor, essa apelação no humor, está indo longe demais? Já está longe demais. Não é que está indo. Já está longe demais. Com relação à batalha de egos, batalha de egos existe em qualquer programa de televisão. Todo. Sem exceção. Então, assim, nada do que o Pânico faz, teoricamente, de modo espontâneo, é espontâneo. Tudo ali é ensaiado. Tudo ali é roteirizado. Nada acontece por acaso. Então, quando o cara está lá dormindo com o travesti, ele sabe disso. Ele sabe que vai ter gente entrando no quarto, com a câmera. Você está entendendo? Tudo ali é uma grande atuação. É uma grande falsidade. Foi longe demais? Aí a gente volta para aquilo que a gente está falando, que há uma crise de criatividade na TV brasileira. Quando você vê o Pânico, que no começo tinha boas ideias, e você vê no que se transformou o Pânico hoje, você tem vontade de chorar. Só que todo mundo ali ganha muito bem. Todo mundo ganha a sua graninha, todo mundo tem o seu carro importado, o seu apartamentozinho, você está entendendo? E fica todo mundo fingindo que está brigando um com o outro, cara. É tudo um teatro. É tudo uma mentira para que o público acredite que eles estão... Exatamente. Exatamente. O carioca vai defender o outro. Exatamente. Tudo fingimento, cara. Nada acontece de maneira espontânea. Ou você acredita que alguém vai se deixar filmar dentro de um quarto sem você perceber que tem alguém com uma câmera ali mesmo? Ninguém vai. Ninguém vai. A televisão brasileira hoje é uma farsa no geral, como salvo raras exceções. Ela é uma farsa, cara. É como se fosse um grande teste de fidelidade do João Kleber. E falando até do João Kleber, o que você achou? A volta dele para a televisão foi um tiro no pé da TV brasileira? Sim. Tiro no pé, desnecessária, que não trouxe resultado algum. O programa dele dá traço de audiência. É um programa que não tem relevância alguma. As pessoas sequer comentam o programa. Isso que é o pior. Pior do que você ser criticado de uma maneira positiva, é você ser ignorado. Claro que foi um tiro no pé, óbvio. E aí ele ainda fica dançando quando aqueles supostos casos de infidelidade, ele fica rindo, comemorando. Claro, porque são todos armados. São todos atores amadores que são contratados. E por causa disso...